Olá pessoal do Tecnocurso Gênero, eu sou Adriano, eu sou o Dioi, passamos aqui para apresentar a você um modelo fantástico da Ace. A Ace, como vocês já sabem, é essa nível mundial na fabricação e venda de notebooks, mundial, patrocinadora de Fórmula 1, a única que tem a permissão de produzir e vender notebooks Ferrari, então qualidade indiscutível. Vocês terão agora, um modelo fantástico, posso conhecer um pouco dos recursos que ele disponibiliza aqui de forma de conexão. Entrada para a rede com fio, qualquer ambiente que você esteja, você pode ligar ele em uma rede cabeada, internet banda larga, pode plugar aqui na rede, na conexão de rede integrada, conexão HDMI, 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 o que eu conheço bem, os recursos da HDMI. O HDMI você vai usar na sua televisão LCD, de LED, de plasma, o que acontece? Se ligando com um cabo, você tem alta resolução de imagem e som, então, às vezes você está lá com seus amigos em casa, você não vai apresentar foto e vídeo pessoal no notebook, se ligar na sua televisão, de 32, de 42, ele vai apresentar uma revisão perfeita, tá? Legal. Um cabo só, né? Um cabo só. Um cabo só, tudo que você tem aqui, você já joga para... Ele reconhece automático, é uma maravilha. Conexão aqui para projetor, data show ou outro monitor, então, se você tem ele e precisa dar uma palestra, fazer uma apresentação, uma aula, para usar um projetor, é só conectar aqui. Quando não... Às vezes tem um exemplo do seguinte, você chega em casa, tá? O que muita gente faz? Compra um monitor, um teclado e um mouse só para usar o notebook. Ah, mas como assim? Ele chega, coloca o notebook em cima da mesa e usa como se fosse um gabinete. Você liga o monitor, ligou o mouse, ligou o teclado, você nem vê o gabinete, no caso, que seria o notebook. É verdade. Ou, se não, você pode até usar o notebook e o monitor junto, tá? Como duas telas. O que melhora muito a produtividade, André. É, porque a gente pode estar trabalhando com programas diferentes nas duas telas. Você pode estar editando um Word em uma e mexendo, trabalhando na internet em outra. Exatamente. Ou trabalhando uma imagem em uma e um vídeo em outra. Exatamente. Então, dá um ganho legal de produtividade mesmo. Dá mesmo. Aqui ainda temos duas conexões. Nesse lado, nós temos duas conexões USB, entradas e saídas de som. Na parte frontal, leitor de cartão. Leitor de cartão, que facilita. Para que a gente, se você tem uma filmadora, uma câmera fotográfica digital, simplesmente você tira o cartão de memória dela, anda aqui e descarrega seus vídeos, suas fotos, sem necessidade de cabo. Sem cabo, sem nada, tá? E ele reconhece alguns formatos que eu vou falar para vocês. Reconhece o SD, o XD, o Memory Stick, o Memory Stick Pro e o MMC. É isso aí. Continuando aqui. Mais duas conexões USB. Então, são quatro conexões nesse notebook. É importante, tá, pessoal? Porque pouca conexão, hoje em dia mesmo, fica complicado. Às vezes você quer ligar um teclado, um teclado numérico, ou qualquer dispositivo USB, um HD externo. E vai acabando a conexão, você tem que comprar um divisor, um multiplicador de USB. Nesse caso aqui, são quatro SDs. E aqui, o que eu acho desse modelo aqui, um dos maiores diferenciais. Gravador de DVD, gravador de CD e leitor de Blu-ray. Isso quer dizer que você não precisa comprar um player para você alugar seu filme, comprar seu filme Blu-ray. Você já tem no notebook. Então, você pode utilizar aquele recurso que o Johnny apresentou aqui, que é o HDMI, para mandar para a sua televisão. Não tem 2,5,2,50, importa o tamanho. Em alta definição. Então, você já suprime a necessidade de comprar um player de Blu-ray. Exatamente. Você tem uma televisão Full HD, você liga o cabo HDMI, usa ele como player do Blu-ray, e está completa a diversão na sua casa. Agora, comprando esse daqui, você já pode, no locador, alugar os seus filmes em alta definição em Blu-ray, não precisa mais alugar em DVD, você vai assistir direto do notebook na sua televisão. E finalizando aqui os recursos, que ele disponibiliza aqui dessa parte externa, conexão de modem. Quer dizer que esse notebook não te deixa na mão em nenhum lugar com relação à conectividade. Porque, às vezes, você está em algum lugar afastado, que não tem internet, ou até a internet em sua banda larga da sua casa caiu, e você precisa ver aquele meio específico importante. O que você faz? Conecta no telefone, na linha de telefone, e já está conectado na internet. É isso aí. Quer dizer, em qualquer lugar que você estiver, faltou a internet de banda larga, você tem um modem. E aqui, internamente, vemos aqui uma webcam... De 2.0, Adriano. Excelente resolução, 2.0, resolução da webcam. Microfone integrado. Esse modelo aqui, para que realmente vocês vejam que ele é muito completo, o teclado dele é com CCD, é padrão brasileiro, e com o teclado numérico, o que dá uma grande produtividade, uma comodidade para usar, fantástico. Então, o teclado numérico embutido é campeão, pessoal. É excelente. Para quem toda hora está usando uma calculadora, usa muito o planilha do Excel, o que, o conforto que dá de uso, é excepcional. E você vê no design dos botões, tudo, ele é diferenciado. É um produto Acer, qualidade perfeita. Temos aqui ainda, alguns recursos que valem a pena conhecerem. Por exemplo, um botão aqui para acionar, ligar e desligar essa parte aqui do mouse touch. Por quê? Você está utilizando. O Joe já tem até essa experiência. É, às vezes eu estou usando meu notebook que não tem esse botãozinho específico, que é show de bola, tá? Às vezes eu estou usando meu notebook com meu mouse USB e tal, e não uso esse mouse touch aqui. O que acontece? Às vezes você está usando, você acaba esbarrando no mouse touch, porque você não está usando ele. Então, você acaba esquecendo que ele está ali. Então, o mouse acaba clicando sem querer, o mouse acaba selecionando texto, você acaba apagando alguma coisa sem querer. Então, assim, é um diferencial legal para o notebook. É, porque às vezes a gente está digitando o texto, e eu já fiz isso. Se for falando, eu fui lembrando. A gente está digitando o texto, aí vai bater no espaço e sem querer esbarra no touch. Ele marca o texto e substitui o próximo, a próxima letra que você digitar. Aí você toma até um susto, né? É, você vê que fala assim, que eu vou te dar um pouco, né? Então, é legal, é uma função aqui bastante útil para você acionar ou desligar ou ligar essa função aqui do mouse touch. Bem como esses botões integrados aqui para ligar e desligar o sem fio, o wireless e o bluetooth. Resultado disso, economia bateria, maior segurança, para você estar em um lugar que você não quer deixar ligado o wireless, para nenhum biblioteiro mais pertinho acessar seu computador, você pode dar um clique aqui no botão e desligar essa função. O que eu acho legal desse notebook também, Daniela, além de ter uma tela de 15.6 polegadas, porque é uma tela enorme, tá? Muito legal para você trabalhar, é o botão de volume. Então, você aumenta e abaixa o volume aqui direto. Tudo isso é facilidade, né? Tudo isso é comodidade para você utilizar assim com facilidade, com comodidade, esse modelo fantástico da Acer, que nós vamos falar agora das características internas, técnicas desse notebook. Qual é o processador dele? Eu estou vendo aqui no nosso site, o tecnoplus.com.br, o processador dele é um processador Core 2DU, tá? Memória de 4GB, 4GB de memória, 500GB de HD. 500GB de HD, um espaço excelente. Lembrando que ele tem um leitor de Blu-ray, tá? Blu-ray, você tem lá um celular, principalmente, né, celular, ou até mesmo mouse, teclado, sem fio, né, com tecnologia Bluetooth. Você não precisa plugar, ocupar nenhuma das portas USBs para colocar um transmissor receptor. Você vai usar o sem fio com essa tecnologia, através dessa tecnologia Bluetooth. Exatamente, e eu já usei o notebook, tá? Como viva voz do celular, pessoal. Se o seu celular tiver o recurso para usar como viva voz Bluetooth, você conecta o Bluetooth, liga o Bluetooth do celular desse notebook aqui em específico, tá? O que acontece? Você vai falar e escutar a pessoa no notebook. O celular fica do lado ou fica no bolso e você fala tranquilo. Isso é show de boa, né? Isso é. Isso é. Bom, mas se tem Blu-ray, tem que ter uma placa de vídeo boa. Tem. Não vai? A placa de vídeo a gente tem nesse modelo, entendeu? A placa de vídeo, Adriano, é uma placa de vídeo ATI Radeon, 4570 o modelo. O modelo 4570. É HD 4570. Isso. Memória de 502 MB de cada. Então, meu amigo, se você precisa de um notebook para usar, eu preciso de um notebook para me atender até na maioria dos jogos. Quero usar ele também para entretenimento. Imagina. Esse notebook ligado para o HDMI numa televisão de 42, 52, 50, né? É diversão, cara. Uma placa de vídeo com 512 MB dedicada, podendo ela ainda chegar até 1 GB em 1736 MB. Que ela pode reservar, dos 4 GB de memória RAM, pode reservar mais 1 GB, 224 GB para, né? Junto com os 500 e 2 dedicado, dá este 1.726 MB. Quer dizer, é um notebook como nós analisamos no começo. Fantástico! Um notebook sensacional. Tem recurso de sobra. E você merece, você merece um notebook como esse daqui. E é leve, né? Com todos os recursos disponíveis. É um notebook leve. Então, se a gente considerar o tamanho da tela, teclado com numérico, Blu-ray, tudo que ele tem, Bluetooth, tudo. Um notebook com bateria pesado 2 kg. 2 kg. É, tá sensacional. Tá sensacional. Tá sensacional. E já é um produto sensacional, é um produto de qualidade, tem garantia. Você sabe onde encontra é aqui. Na tecnoplus.com.br. Tá esperando o que? Se você agora, tendo alguma dúvida com relação a esse notebook ou algum outro produto que você queira comprar, você ainda pode consultar no final da descrição do nosso produto a lista de franqueados, veja que estão franqueados na sua cidade. Mas tá fácil, como vocês viram aqui. Pensa pra você. Tá esperando o que? É em trabalho contigo.